Neste vídeo é pedido para escolher 3 razões equivalentes à divisão entre 7 e 6. Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem descobrir as 3 razões que são equivalentes à divisão entre 7 e 6. Muito bem, vamos lá ver se descobrimos juntos. E o mais importante a reter acerca das razões equivalentes é que só temos de multiplicar ou dividir as partes correspondentes da razão pela mesma quantidade. Mesmo antes de olhar para as opções, por exemplo, se eu tenho 7 a dividir por 6, se multiplicasse o 7 por 2 para ter 14, teria de multiplicar o 6 também por 2 para ter 12. Neste exemplo, 14 a dividir por 12 é uma razão equivalente. E podem sentir-se tentados a escolher o 12 a dividir por 14, mas essa operação não dá a mesma razão. A ordem é importante numa razão. Isto pode ser a razão entre laranjas e maçãs. E dizemos que para cada 7 laranjas há 6 maçãs. Não poderíamos dizer ao contrário. Então, temos de excluir esta opção. Mesmo sabendo que tem os números certos, porque não está na ordem correta. Vamos agora ver o quociente entre 21 e 18. Para irmos de 7 para 21, temos de multiplicar por 3. E para irmos de 6 para 18, também temos de multiplicar por 3. Logo, este funciona. Se multiplicarmos ambos por 3, ficamos com 21 e 18. Logo, este quociente funciona. Se multiplicarmos ambos por 3, ficamos com 21 e 18. Vou assinalar esta opção. Esta é de certeza equivalente. E a divisão entre 42 e 36? Bem, para irmos de 7 para 42, temos de multiplicar por 6. E para irmos de 6 para 36, também temos de multiplicar por 6. Logo, mais uma vez, temos uma razão equivalente. Multiplicamos cada um dos números por 6, mantendo a mesma ordem. Então, este quociente é equivalente. 63 a dividir por 54. Vamos ver. Para irmos de 7 para 63, multiplicamos por 9. E para irmos de 6 para 54, também multiplicamos por 9. Mais uma vez, o quociente entre 63 e 54 é uma razão equivalente. E neste momento, já selecionámos as três razões pedidas. Mas vamos verificar que esta última não é. Para irmos de 7 para 84, temos de multiplicar por 12. Para irmos de 6 para 62, temos de multiplicar por 10 e 2 sextos, ou 10 e 1 terço. Logo, esta opção não é de certeza uma razão equivalente. Está confirmado. Vamos fazer outro exemplo. Mais uma vez, é pedido para escolhermos três razões equivalentes à divisão entre 16 e 12. Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem descobrir. Vamos ver a primeira opção. 8 a dividir por 6. À partida, podemos logo dizer, sim, mas estes números são mais pequenos do que 16 e 12. Mas lembrem-se, para ter uma razão equivalente, podemos multiplicar ou dividir. Dividir estes números por uma mesma quantidade. E para passarmos de 16 para 8, podemos ver da seguinte forma. Podemos dividir por 2. E para passarmos de 12 para 6, também podemos dividir por 2. Então, esta é uma razão equivalente. Vou assinalá-la. E a divisão entre 32 e 24? Para irmos de 16 para 32, temos de multiplicar por 2. E para irmos de 12 para 24, também temos de multiplicar por 2. Esta é uma razão equivalente. E a divisão entre 4 e 3? Para irmos de 16 para 4, temos de dividir por 4. E para irmos de 12 para 3, também temos de dividir por 4. Como estamos a dividir pelo mesmo número, também é uma razão equivalente. E, mais uma vez, já selecionámos as três razões pedidas no exercício. Logo, o exercício está resolvido, mas podemos ver porque é que as outras opções não são corretas. Vamos ver esta. Para irmos de 16 para 12, como é que fazemos isso? Para irmos de 16 para 12, podemos dividir por 4 e multiplicar por 3. Ou seja, será vezes 3 quartos, para ficarmos com 12. E para irmos de 12 para 8, podemos dividir por 3 e multiplicar por 2. Podemos ver como vezes 2 terços. Estamos a multiplicar ou dividir por números diferentes. Logo, não é equivalente. E, por fim, 24 a dividir por 16. Para irmos de 16 para 24, temos de multiplicar por... Vamos lá ver. Por 1,5. Então, este vamos multiplicar por 1,5. E, para irmos de 12 para 16, temos de multiplicar por 1 e 1 terço. Vezes 1 e 1 terço. Não estamos a multiplicar pelo mesmo número, então. Mais uma vez, não temos uma razão equivalente.